Fala turma, tudo bem? Essa é uma aula um pouco peculiar e eu tô gravando essa aula em março. E março é exatamente o mês onde eu analiso anualmente o que aconteceu com as minhas empresas. E é exatamente isso que eu vou dividir com você hoje. Eu vou ensinar vocês como é que é um procedimento do Matheus para conseguir avaliar a minha carteira de ações como um todo. Eu falo muito aqui que você não precisa acompanhar todo dia, todo mês, todo bimestre, nem todo trimestre as suas ações. Só que em algum momento você precisa fazer um acompanhamento. O espaço de tempo que eu julgo pertinente para você acompanhar uma empresa é anualmente. Deixa eu defender um pouquinho o porquê eu faço isso e você vê se tem sentido para o que você está buscando ou não. Vamos lá. Eu acompanho uma empresa anualmente porque um trimestre não é nada para uma empresa. Mesmo uma empresa muito boa ter um trimestre ruim não quer dizer nada. uma empresa muito ruim ter um trimestre muito bom não quer dizer nada. Um espaço que eu julgo interessante para uma empresa conseguir desenvolver algum trabalho e nós conseguimos ter algum diagnóstico é o espaço de um ano. Então avaliar o resultado mesmo da empresa eu uso um ano. Mas Matheus não é muito arriscado ficar longe das empresas se acontece alguma coisa catastrófica no meio do caminho. Isso eu explico muito bem como é que funciona ao longo de todos os vídeos desse canal. Mas alguns pontos chaves que eu vou pescar de vídeos diferentes é o seguinte. Primeiro, se você fez um bom trabalho para escolher a sua empresa, você analisou ela muito bem antes, você despreendeu um bom tempo para escolher o seu funcionário, analisou muito bem o currículo dele, analisou o histórico anterior, colocou no setor certo da sua empresa, ou seja, percentual maior ou menor dependendo de mais ou menos risco. Esse funcionário, nessa metáfora, ou seja, essa empresa, ela tem menos chances de te dar trabalho de te surpreender. Então se você fez um bom dever de casa, essa empresa tende a dar menos malutenção para você do que uma empresa que você comprou na euforia. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se você investe como eu invisto, você aporta todos os meses ou sempre que possível. E no mês que você vai aportar, você vai fazer a regra do aportável que está para trás. Então se você de repente definir que você quer ter 10 empresas, 10% em cada uma delas, e uma empresa caiu 50%, ela vai estar em 5% da sua carteira e ela vai ser o diagnóstico para você aportar. Se uma empresa cai muito, eu digo o preço dela, tá? E muito eu digo 30%, 40%, 50% de um mês para o outro, aí sim pode ser um sinal que aconteceu alguma coisa. Então na hora do meu aporte, como eu vou escolher qual ativo eu vou comprar e vou só atualizar o preço deles e para decidir qual que eu compro, se uma empresa caiu muito, aí eu vou olhar o que aconteceu. Só que, primeiro, dificilmente isso acontece de maneira catastrófica, isso vai acontecer, impretavelmente no longo prazo, mas não é uma coisa que consome muito o meu tempo. E quando a empresa cai num patamar muito grande, 20%, 30%, 40%, 50%, eu vou pesquisar o que é, usualmente é pânico de mercado, alguma coisa cíclica da próprio setor da empresa, dificilmente é alguma coisa que coloca em xeque os fundamentos da empresa. A gente vai ver aqui hoje, inclusive uma empresa que eu tenho, que é a IRB, que é a IRBR de Código da Bolsa, que aconteceu uma coisa que de fato destruiu os fundamentos dela, por isso eu decidi não aportar mais nela. Só que isso é exceção, quanto melhor você escolher o seu funcionário, nenhuma empresa isenta de nada, de ter corrupção, o setor morrer, concorrente, qualquer coisa que seja, má gestão, isso não tende a te dar muito trabalho. Então, primeiro, se eu escolhi muito bem o funcionário, eu tento sempre balizar a minha carteira ao longo dos meus aportes mensais e, e eu estou muito bem diversificado, isso de maneira contra intuitiva, quanto mais empresas eu tenho, menos trabalho eu preciso ter. Matheus, como assim? Se você tem mais empresas, acompanhar mais relatório, mais dor de cabeça. Não, não necessariamente isso é verdade, aliás, é o oposto disso, porque quanto mais empresas eu tenho, menos uma empresa pesa na minha carteira, menos uma empresa tem um impacto na minha carteira, no meu patrimônio, se ela quebrar. Então, eu posso acompanhar mais de longe, é a mesma coisa que a sua empresa inteira, depender de um ou dois funcionários, tem que todo dia estar acompanhando eles. Agora, você tem 15, 20, 30 funcionários, você aporta todos os meses, tem renda fixa, fundo imobiliário, outros funcionários de outros setores, que você montou outros setores da sua empresa, carteira patrimonial, fica muito mais leve, você tira essa pressão de acompanhar e pode acompanhar mais de longe, porque mesmo que você erre e eu e você vamos errar, o erro dói menos, temos que acertar mais vezes do que errar. Então, esse é o aspecto do porquê que eu controlo as empresas de maneira anual. E agora, em março, é época que saem todos os relatórios anuais das empresas. O que eu vou deixar aqui para vocês não são só empresas da minha carteira. Quem me acompanha vai ver empresas aqui que eu não tenho em carteira, que estão nessa lista, porque muitas pessoas têm, então acho legal colocar isso no diagnóstico. Vão ver que estão faltando empresas da minha carteira aqui também, porque nem todos os relatórios anuais saíram, de fato, compilados. Mas como a ideia, a aula é ser educacional, não preciso ter isso tudo prontinho, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o meu processo para acompanhar uma empresa. E vocês vão ver que não é nada demorado. A hora de você conseguir diagnosticar, escolher uma empresa, precisa sim. Entender modelo de negócio, a empresa concorrente, definir quanto você quer, é um trabalho muito maior na entrada. É igual construir uma casa. O trabalho de construir uma casa é muito grande. A manutenção da casa depende da sua construção, certo? Então, vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês o nosso Excel. Isso aqui é uma tabelinha bem simples, que eu criei cinco temperaturas, perfeito? Cinco temperaturas, do verde até o vermelho, que eu vou dar um diagnóstico para a empresa no ano. Se ela foi muito melhor que o esperado, se ela foi só melhor que o esperado, dentro do que eu esperava dela na minha carteira, abaixo do esperado ou muito abaixo do esperado. Dado cada uma dessas coisas, eu tomo uma ação. Ou seja, se a empresa foi muito melhor do que eu esperava, eu decido ou manter o percentual dela que eu tenho em carteira ou elevar. Dependendo do desempenho da empresa, talvez valha a pena elevar o quanto eu estou exposto nela. Estou exposto em 10% de uma empresa que foi muito melhor do que eu esperava, talvez valha a pena eu cogitar aumentar esse percentual, legal? Se a empresa foi melhor dentro ou abaixo do esperado, eu mantenho o percentual da carteira. Eu mantenho o percentual da carteira. Mas, Matheus, como é que você mantém isso aqui igual? Na parte do acompanhamento eu vou mudar, eu já explico. Isso foi muito abaixo do esperado, eu vou entender o porquê e dependendo do porquê, ou decido manter o percentual ou reduzir. Pode ser reduzir para zero. Então, esse aqui é o meu diagnóstico, a minha ação. E eu mudo como eu faço o acompanhamento, como que eu faço o acompanhamento. Se a empresa de repente foi muito melhor do que o esperado, eu vou continuar acompanhando ela anualmente. Não preciso acompanhar de algum outro jeito. Se ela foi melhor do que o esperado, eu também vou acompanhar anualmente, porque ela foi melhor, ótimo, continue com esse bom trabalho. Se foi dentro do esperado, mesma coisa, vou continuar acompanhando anualmente. Agora, se ela foi abaixo do esperado, no primeiro ano que ela foi abaixo do esperado, eu mantenho o percentual, só que agora sim eu vou olhar ou o trimestre ou o semestre da empresa, para entender se ela está de fato abaixo do esperado, porquê. Ela continua caindo os resultados e dependendo conforme o trimestre ou semestre for, aí sim eu decido talvez parar de aportar nela ou abaixar o percentual na carteira. Mas agora eu sei qual empresa acompanhar trimestralmente ou semestralmente. Agora, a empresa muito abaixo do esperado, eu vou analisar ela trimestre a trimestre. Analisar os trimestres dela. Por quê? Porque eu preciso entender se a empresa realmente está perdendo fundamentos, é o funcionário que está dando problema. Eu preciso acompanhar esse cara mais de perto para decidir se ele consegue se recuperar ou se eu demito ele. Então, essa aqui é a ideia do nosso acompanhamento. Perfeito? Até aqui. Alguma dúvida? Espero que não. Então, deixa eu só arrumar aqui o Excel para que vocês vejam de fato o que estamos fazendo. E só coloquei ali para ficar bonitinho, né? Que eu coloquei para quebrar a tela. Vamos lá. Tudo certo. Quase, quase. Agora sim. Agora vai estar bonitinho. Vamos voltar para o nosso Excel. Só chateei aqui o número para vocês verem. Legal? E aqui, pessoal, eu fiz uma tabela. Vou explicar para vocês. Aqui é a tabela pronta, tá? Aqui é a tabela agora aqui, ó. Não, a tabela está bem comprida. Vou colocar a tabela bem bonitinha na tela para vocês. Um segundinho. Aí, agora foi. Bem configurada. Vamos lá. Essa tabela, pessoal, é a tabela que eu montei, tá? Para que a gente consiga entender como é que eu acompanho a empresa, tá? Simplicitamente falando. Lembrando que isso aqui precede uma análise muito grande da empresa antes de eu decidir entrar. Legal? E como que a galera começa? Bom, primeiro você lifta as ações que você tem interesse. Show de bola. E como é que eu faço? Porque eu sei que vocês fazem assim, né? Vou primeiro pegar a oscilação dos últimos 12 meses. Legal? A empresa que mais valorizou, a empresa que menos valorizou. Perfeito? Você não sabe por onde começar? Começa pelas empresas que menos valorizaram, que mais desvalorizaram o preço delas. Ou seja, a PetroRio começou com o preço há exatamente um ano atrás. Um ano depois, ela teve um ganho de 140%. A WEG um ganho de 53%. Aliás, não é o ganho da minha carteira, ok, pessoal? Eu ganho nos últimos 12 meses. Quero entender como que o mercado precificou essa empresa nesse período, para entender se o meu diagnóstico está coerente com ele ou não. Então, você pode, primeiro filtro, ver o quanto a empresa oscilou no último ano. Perfeito? Show de bola. Isso aqui é critério de preço. Eu não vou decidir entrar e sair por isso aqui, tá? Isso aqui não me decide entrar e sair. Isso aqui vai simplesmente me dizer se o meu diagnóstico talvez está coerente com o mercado ou não. E você ter um norte de por onde começar. Perfeito? Se essa linha aqui sumisse da minha análise, a minha análise não ia mudar nada, entendeu? Isso aqui é simplesmente um extra para eu entender alguns critérios de acompanhamento, se estão coerentes ou não. Mas isso aqui pode sumir, já que preço, para mim, não importa. Se para você importa, não tem problema algum. Vamos lá. Aí, eu listei aqui as minhas ações e analisei elas em 1, 2, 3, 4, 5 critérios. Perfeito? Analisei elas em 5 critérios, que são, respectivamente, lucro líquido. Perfeito? Vou colocar uma cor legal aqui para a gente ver. Eu analisei em lucro líquido. Analisei elas em receita. Analisei a margem líquida, o ROI, que já vou explicar. E dívida líquida pelo EBIT da empresa. Por que eu estou analisando nesses 5 indicadores? Isso aqui é um pulo do gato. Vamos lá. Primeiro de tudo, a linha mais importante de um resultado de uma empresa, de uma DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício, e se eu lembrei, está aparecendo aqui em cima um card de uma aula no meu canal sobre DRE. Se você não conhece uma DRE, veja essa aula. Ela é fundamental para quem quer aprender a investir. Mas ela vai da receita até o lucro líquido. O lucro líquido é a última linha, o que sobrou para a empresa, o que de fato pode vir para o meu bolso. Então, de maneira bem simplista falando, se a empresa cuja qual eu avaliei, que eu uso o correto do cujo a qual, cuja qual eu avaliei, e aí está errado, imagina, está errado, mas que eu avaliei. E ela lucrou mais do ano anterior para esse ano, num ano de crise, que eu tenho que entender o contexto do ano. É sempre importante entender o contexto do ano. Então, falando de ano passado, não sei o que eu estava vendo nessa aula, mas o ano que eu estou pegando aqui, fechamento é 2020. Então, se uma empresa na crise já lucrou mais, já é um sinal excelente para mim. É um sinal muito bom. Então, na teoria, se você é muito preguiçoso, mais preguiçoso que eu, você quer só olhar o lucro líquido e decidir, segue o jogo. Eu não faria só isso, tá? Mas o lucro líquido da empresa é o fim do jogo. Eu liguei no final aos 45 no segundo tempo. Ah, está 3 a 0. E daí que o gol foi bicicleta, de barriga, de costas, o gol conto, está 3 a 0. Você vai ganhar o jogo. E a linha do lucro é importante. A primeira coisa que eu olho é o lucro. Depois eu olho a receita, que é a primeira linha. A empresa, ela conseguiu faturar mais, porque ela está crescendo no mercado dela. Ela conseguiu, dentro de um contexto econômico do setor dela, crescer a receita. Porque se ela cresceu a receita e cresceu o lucro, para mim é um sinal muito bom. Porque ela cresceu ou vender mais caro, cresceu a receita, ou vendeu para mais gente, aumentou o mercado. E o lucro dela se subiu, ótimo. Ela conseguiu, inclusive, com o aumento do faturamento, sobrar mais. Então, aqui, pessoal, caiu tanto, subiu tanto, é comparativo com o ano anterior. Se subiu receita e subiu lucro, para mim são dois sinais maravilhosos. O terceiro indicador aqui é a margem líquida. O que é a margem? A margem é lucro por receita. Eu quero saber se o quanto a receita subiu, foi coerente com o quanto o lucro subiu. Então, imagina uma empresa que está faturando de receita mil reais e sobrando cem. No outro ano, se ela faturou dois mil, eu quero que sobre pelo menos duzentos. Porque ela dobrou a receita, quero que dobre o lucro. Porque se a empresa, de repente, ela faturou de mil para dois mil, e o lucro dela foi de cem para cento e um, o lucro subiu e a receita subiu. Você concorda que ela ficou mais custosa porque sobrou menos proporcionalmente? Então, a margem me diz se esse aumento foi coerente. Porque tudo entre a receita e o lucro líquido são os custos da empresa, custo do produto, gasto com juros de dívida, depreciação, amortização, imposto de renda, todos os custos da empresa. Então, se ela começou bem na receita, aumentou bem o lucro e manteve ou aumentou a margem dela, é um trabalho espetacular. Concorda comigo? Ela aumentou a receita, aumentou mais o lucro porque a margem subiu. Então, são três pontos muito importantes. O quarto ponto é a dívida líquida pelo EBIT. Isso eu já expliquei aqui nesse canal diversas vezes. Que é o quê? Empresa que não deve e não quebra. Porém, dívidas são normais e empresas ter. Até quanto é normal uma dívida? Isso aqui, pessoal, está em uma aula também. Acho que é a Bolsa por Longo Prazo. A capa dela é quatro indicadores e um segredo. Também está aparecendo o card aqui, se eu lembrei. Que eu explico esses indicadores, receita, lucro, margem e dívida. Estou fazendo um overview geral aqui. A dívida líquida pelo EBIT me diz em quantos anos do resultado operacional a empresa consegue quitar a dívida dela. O EBIT nada mais é que o resultado da operação da empresa. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que está faturando R$10 mil e o resultado da minha operação, depois de tirar o custo do produto, tirar o custo da empresa, tirar a depreciência e amortização desses R$10 mil, me sobrou R$5 mil. Beleza? Esses R$5 mil, na teoria, por um dado empírico, a empresa pode ter até três vezes a dívida desse valor para continuar uma empresa saudável. Então, na teoria, eu poderia ter até R$15 mil de dívida. Matheus, por que três? Por que não dois e meio? Por que não quatro? Isso, pessoal, é empírico, tá? É baseado nos dados históricos de empresas que passam de três anos de dívida do resultado operacional, tendem a se complicar em juros de dívida. Dificilmente a rentabilidade delas é muito mais alta, porque ela está comendo muito esse resultado. É uma dívida que começa a ficar perigosa em função do patrimônio. A dívida tende a ficar muito grande e difícil de ser quitada. Então, as empresas que tendem a passar disso, usualmente, não é uma regra, depende muito do setor, da empresa, do momento dela, tá? Usualmente complica a empresa e é uma dívida para cobrir rombo operacional. Então, até três é visto como saudável. Então, de novo, a dívida líquida pelo resultado operacional que é o EBIT, até três não tem problema. Dentro da minha análise, que é um estudo empírico, não é o Matheus que inventou. Na verdade, esse estudo de três anos é o que os grandes investidores ensinam e tem mostrado muito coerente, perfeito? O outro indicador aqui, que é o ROIC, tá? E o ROIC e o ROIC são dois indicadores bem famosos, são indicadores de rentabilidade da empresa. Se você quer uma aula sobre ROIC e ROIC, comenta aqui embaixo. Matheus, faz uma aula sobre indicadores de rentabilidade que eu farei com o maior prazer do mundo. Sendo bem simplista, tá? Eu vou falar para vocês o final do ROIC, que é o que vocês precisam para entender essa aula. O ROIC é uma sigla que significa Return or Investor Capital, o retorno em cima do capital investido. Basicamente falando, o ROIC é dar em percentual. Ele vai me dizer qual é o percentual que a empresa retorna em cima do investimento dela. Então, por exemplo, um ROIC de 20% da Ambev me diz que para cada R$1 que a Ambev investiu em novos negócios, nos negócios atuais dela, ela retornou R$1,20. Se o ROIC da lojas Renner é 15%, me diz que para cada R$1 que a Renner investiu, voltou para ela R$1,15. É o retorno em cima do capital investido. Quanto maior, melhor. Maior, na teoria, a rentabilidade da empresa. Perfeito? Então, eu pegando esses cinco indicadores, eu vi o começo da corrida, a receita, o lucro líquido, o fim da corrida, a margem, a relação entre os dois, dívida líquida por EBIT, a dívida da empresa e a rentabilidade do negócio. Então, esses cinco indicadores me dizem se a empresa está num caminho saudável ou não. Matheus, posso olhar uma empresa só por isso? Não. Isso aqui é o fim da linha. Eu já escolhi as empresas na parte quali, eu vi diferencial competitivo, analisei a empresa, analisei outros indicadores, vi um histórico mais longo. Isso aqui são para as empresas que você já tem e quer acompanhar. Isso aqui é o acompanhamento, não é decisão de compra. Perfeito? Show. Ufa, está ficando legal, né? Vamos lá, então. Perfeito? Bora. Como é que a gente pode fazer esse filtro? Bom, eu gosto de filtrar da seguinte maneira. Vamos pegar todas as empresas que subiram o lucro líquido, as empresas que subiram a receita, as empresas que subiram a margem, as empresas que subiram o ROIC e as empresas que estão com uma dívida saudável. Perfeito? Coloquei aqui em verde tudo que está saudável. Olha só, já de cara, eu tenho aqui 5 empresas, 5, né? Que de 19 para 20 subiu o lucro, subiu a receita, subiu a margem, subiu o ROIC e não tem dívida. Então, esses 4, 5 camaradinhas aqui, eu com certeza absoluta vou falar, galera, continuem com o bom trabalho. Está tudo certo com vocês. Ah, eu vou comprar mais? Não vou comprar mais? Depende da minha regra. Se na minha regra mandar eu comprar uma dessas empresas, eu vou comprar. Mas repare o seguinte, olha que curioso. Oh, faltou aqui a Ezetec. 1, 2, 3, 4, 5, é. Olha que curioso. Tanto a Ezetec quanto a Porto Seguro tiveram uma queda. Tiveram uma queda nos 12 meses. E se na minha regra de compra elas estiverem para trás do que eu deveria ter, eu quis ter, por exemplo, 4% da Ezetec e está em 3 porque caiu. Eu vou comprar a Ezetec, vou comprar a Porto Seguro, vou dar prioridade para comprar as empresas que caso a minha planilha de diagnóstico mande eu fazer isso, que tiveram uma queda e resultados espetaculares. Aí, Matheus, você não vai tentar entender o porquê que essas empresas caíram? Aí sim você vai atrás. Vai que tem alguma coisa qualitativa que a planilha não está mostrando, entendeu? E para mim, aí que vai a interpretação de cada um. Por exemplo, e isso, eu vi de discussões, você pode concordar e pode discordar. No caso, a própria Porto Seguro, as pessoas ficaram com muito receio de não ter renovação de seguro porque o pessoal está em casa, acaba do lockdown, estamos vivendo a pandemia ainda enquanto eu gravo esse vídeo. Só que aconteceu efeito contrário. As pessoas mantiveram o seguro, não cancelaram e só não saíram mais de carro, então teve menos sinistro. Ah, Matheus, isso é óbvio que aconteceu. Óbvio hoje, talvez você já viu isso, mas será que a galera não ia cancelar o seguro e ficou com medo? E talvez a Porto, neste momento, ficou receosa. E também vale a pena aqui, pô, Matheus, mas será que foi isso mesmo? Vou comparar com as concorrentes. Isso é exatamente isso. Será que os concorrentes da Porto Seguro subiram mais o lucro, mais a receita, mais a margem, mais o ROIC e a Porto subiu e ficou para trás? E aí você começa a criar esse tipo de questionamento na sua cabeça que vai te fazer ir atrás das coisas. Pô, uma empresa que teve aumento de lucro, receita, margem, ROIC e não teve dívida, caiu o preço dela, será que os concorrentes não estão melhores? E você muitas vezes vai bater na parede e fala, nossa, Matheus, não achei nada. Então não tem nada. Então compra a empresa, entendeu? Porque o mercado, ele é emocional, ele é no zig-zag. Mesmo empresas que subiram, pode ser que não é uma empresa boa, entendeu? Não quer dizer que o preço subiu quando é uma empresa boa, porque um ano também não é nenhum prazo gigantesco para você avaliar a oscilação do preço da empresa, tá? Você pode acompanhar os fundamentos ao longo dos anos. Só que um ano, para quem investe por longuíssimo prazo, é um prazo também relativamente curto. Tem que fazer acompanhamento ano a ano para ter um histórico disso, mas cuidado com correlacionar queda de preço com perda de fundamentos da empresa. Vocês estão vendo aqui, estão vendo ao vivo e a cores, tá? A empresa valorizou em todos esses aspectos e ainda assim teve uma queda no preço dela. Perfeito? Legal. E aí eu classifiquei, é ótimo, né? Eu classifiquei a WEG, a TOTS, a PortSeguro e a EZTEC como aqui, ó. Muito melhor que eu esperado. Perfeito? Só a Notre Dame, eu classifiquei como melhor que eu esperado, de saúde e convênio. Pô, Matheus, mas ela subiu 70% o lucro líquido, 20% a receita, a margem de 5 para 7% e o ROIC. Pô, como ela não foi muito melhor que eu esperado, do meu ponto de vista, uma empresa de convênio de saúde na pandemia tem que subir, tem obrigação de subir. Nesse exato momento ainda não saiu a da Rapp Vida, certo? Elas não tinham feito a fusão ainda, então os resultados dela eu vou poder comparar. Eu ainda não consigo fazer isso porque não saiu ainda nessa data o anual da Rapp Vida, só que eu vou comparar, entendeu? Mas para mim, no momento, está melhor que eu esperado, nada muito melhor, porque o ano favoreceu esse setor. Então é importante entender o contexto. Vocês enxergam isso? Como isso é muito importante, e se for colocar aqui também, vamos lá. Agora mudando por cor. A última empresa que está aqui que eu classifiquei uma muito melhor que eu esperado foi a EGE, que a EGE, na verdade, EGE é o código dela de energia. O lucro dela subiu 20%, a receita 25%. Eu coloquei aqui em amarelo só para ser formal, mas a margem de 24% a 23% é a mesma coisa, ela manteve a margem, porque colocaram até em verde, para ser sincero. O ROIC dela subiu e a dívida dela está ok, normal para empresas de energia. Matheus, por que você colocou ela como muito melhor que eu esperado? A gente foi comparar aqui dentro do próprio setor, agora sim, as três de energia aqui. Legal para mim, a EGE teve o melhor desempenho. Ela foi a que mais subiu o lucro empatado com a ECTL, ela subiu a receita também. A ECTL é uma empresa muito redonda, muito boa, subiu a margem dela, subiu um pouquinho o ROIC, está com uma dívida um pouquinho mais elevada. E por isso, para mim, ela foi melhor que o esperado e a NBR também. Mas para mim, a EGE foi muito melhor, porque é o meu critério. Ah, Matheus, eu priorizo muito mais a margem líquida, que subiu de 14% para 18%, do que a EGE. Então, coloca ela como muito melhor que o esperado no seu. Mas para mim, manter uma margem de 23%, 24%, é uma margem muito elevada. Então, o valor nominal também me importa. Por isso que eu acho que ela desempenhou muito melhor do que o esperado, pelo menos por mim. Legal? Outra coisa bem interessante, tá? Olha que curioso. Vou pôr aqui de A a Z, para dar uma... Não, isso eu não... Não consegui... Não vou conseguir enganar vocês com isso. Espera aí, que eu preciso dar uma enganada para depois fazer... Não, deu certo. Então, eu vou não enganar já de caras. Vamos lá, por setor, de Z até A. Olha que curioso. Se pegarmos, por exemplo, a Alpargatas, perfeito? Dona da Havaianas. O lucro dela caiu 50%, a receita caiu 10%, a margem caiu de 7% para 4%, o ROIC caiu de 11% para 8% e ela continuou sem dívida líquida. Legal? Por que eu coloquei ela como azulzinho aqui, que é dentro do esperado? Porque é aí que vem o contexto. Olha só aqui para mim, isoladamente. Todo o setor de calçados. Todo o setor de calçados sofreu. Todo o setor sofreu. Então, não tem problema. Isso é normal. Isso é normal. Se o setor inteiro sofreu, se o setor não vai desaparecer do mundo, não tem problema. Isso acontece. Setores são cíclicos. Ainda mais setor de varejo. E, curiosamente, olha só. A Arezzo subiu 35%, a Alpargatas subiu 14%, a Grandene caiu 19%, que é, inclusive, a mais sólida das três. Não a mais rentável, nem a melhor. Mas temos de estrutura, visto o caixa dela. Então, você consegue ficar mais em paz quando isso acontece com os setores. Se pegar, por exemplo, a questão dos bancos, que, curiosamente, aqui, o Bradesco, nesse ano, do meu ponto de vista, desempenhou melhor que o Itaú. O Basileia deles, que é o... Para entender o Basileia, pessoal, olhem a aula de setores da Bolsa Banco. Se eu lembrei, também está passando aqui, mas eu não acho que eu vou lembrar nessa hora, mas falei o possível. Que o Basileia é, basicamente, o quanto os bancos conseguem honrar com o patrimônio deles o que está emprestado. É a liquidez dos bancos. E acima de 11% é visto como saudável. Ou seja, para cada R$1 que o Itaú empresta, ele tem R$0,15 de patrimônio para honrar. O Bradesco também. Para cada R$1 que o Bradesco empresta, ele tem R$0,16 de patrimônio para conseguir, de fato, quitar. Isso é visto como bem saudável, tá? Então, vamos lá. O Bradesco caiu o lucro R$20 e o Itaú caiu R$45. Muito em conta da PDD do Itaú ter sido majorada. E aí você tem que abrir e entender o que está acontecendo. Dar o diagnóstico, sabe? O que aconteceu com essa empresa é na outra. Você abre os fundamentos. Isso é o diagnóstico de você abrir ou não. A receita do Itaú caiu R$10, do Bradesco caiu R$35. Mas mesmo com a receita caindo, o lucro caiu menos. Tanto que a margem do Bradesco subiu. Isso mostra que a operação dele foi eficiente. Se eu perdi receita, mas o meu lucro não caiu tanto, isso quer dizer que eu fui eficiente na minha operação. Então, para mim, os bancos estão dentro do esperado também. E tem empresa por empresa, para diagnosticar. Aqui, o pior caso de todos. Que no caso foi a IRBR. Ela teve prejuízo, ela estava vindo de lucro para prejuízo de 120% em relação ao lucro do ano anterior. Ela subiu a receita. Quando teve prejuízo, a margem é prejuízo, o ROIC é prejuízo. Ela não pode tomar dívida por ser uma resseguradora. Ela teve todo o escândalo da fraude contábil. Essa é uma empresa muito pior do que eu esperava. Eu nem de perto, pela época, ela fizesse isso. Quem me conhece já sabe. Eu tenho essa empresa em carteira antes desses escândalos. Agora, eu parei de aportar nela. Coloquei que eu quero 0% dela na carteira. Eu vou vender? Não. Vou acompanhar os trimestres dela pelos próximos 2, 3 anos. Ver se ela consegue se desenvolver, se recuperar. Eu não gosto de sair de empresa, de liquidar. Se a empresa, de repente, perder o sentido para mim, eu abandono ela na carteira. Uma estratégia, tá? Você não precisa fazer isso sempre. Eu abandono ela na carteira. E se ela quebrar, ela naturalmente vai ser expurgada. Você já vendeu alguma empresa, Matheus? Já, já vendi. Porque eu gostava da empresa. Aí o meu perfil mudou, eu não quero mais. Mas num caso que a empresa caiu 80%, eu só abandono ela na carteira. E deixo ela naturalmente ser expelida. Eu paro de aportar. E meu patrimônio nas outras vai tendendo a recuperar. Mas lógico que isso é discricionário. É caso a caso. Vamos pegar, por exemplo, aqui um outro caso bem peculiar. De AZ. Queria pegar a PetroRio. Vou organizar por cor, né? Dois casos de cor laranja aqui, ó. O que é o laranja, tá, pessoal? O laranja é abaixo do esperado. Vou começar com a Redditor, que é o mais fácil que tem. A Redditor, ela é um IPO. Ela abriu o capital agora. Então, não tem muito o que esperar dela. Porém, duvido quem comprou a Redditor. Esperava que o lucro caísse 60%, ainda mais num ano de pandemia. A receita subisse só 5%. A margem cai de 9 para 3%. O ROIC dela cai de 11 para 4%. E a dívida dela subir para 5%. Então, é uma empresa que, quando você compra no IPO, você já compra pouco, tá? Você já, de fato, compra pouco, porque você sabe que é uma coisa muito arrojada. Mas, mesmo assim, eu não esperava que ela tivesse esse desempenho negativo. Lógico que eu sabia que eu não tinha o que esperar. Mas eu não comprei a empresa para que acontecesse isso. Porém, eu sou sócio dela. Um ano não é prazo para eu sair dela. Então, eu simplesmente não aumento o meu percentual nela. Continuo seguindo a minha regra e acompanho um pouco mais de perto. Uma vez por semestre, no caso. Entenderam? Já a PetroRio é um caso peculiar. Que está até aberta a página que eu vou mostrar para vocês, os fundamentos. O lucro caiu pela metade. A receita subiu 15%. Ou seja, a margem caiu. Se a receita subiu, o lucro caiu, a margem, que é divisão dos dois, não tem como não cair. Caiu de 51 para 24. O ROIC caiu de 21 para 16. E a dívida líquida pelo EBIT dela está perto de 2. E o preço dela subiu 140%. Matheus, como é que isso acontece? E aí, dá o diagnóstico, entendeu? Eu vou fazer um diagnóstico com vocês aqui para mostrar qual que é a ideia. Olhando só os números. Depois tem que olhar sempre o caso da empresa. Se for olhar aqui os números da PetroRio, olha que curioso. O lucro líquido dela, de fato, caiu de 842 milhões para 453 de 2019 para 2020. Só que se olhar, o patrimônio dela subiu. A receita dela subiu. O EBIT da dela subiu. O EBIT operacional dela subiu também. Então, até a linha do EBIT, a empresa está bem saudável. O que matou ela foi o resultado financeiro, que é o juros da dívida. Ela tomou uma dívida um pouco maior. A dívida, na verdade, subiu bem. Há dois anos, há três anos atrás, era 300 milhões. Hoje está em 2,5 bilhões de reais de dívida. E isso fez com que o resultado financeiro dela fosse muito ruim. Mas, se você comprou a PetroRio como uma empresa de commodity mais arrojada, ela é uma empresa que, dado o setor cíclico dela, dado a natureza normal dela, dado a expansão que ela quer fazer, ela está crescendo. Esses números aqui, é muito interessante para o investidor, porque ela está ganhando corpo. Inclusive, a operação dela continua lucrativa. Então, a tomada de dívida de uma empresa de commodity, que não pega decrescimento, é normal. Então, para mim, enquanto o EBIT dela continuar subindo, óbvio, só que a dívida dela acaba ficando um pouco preocupante, não está muito elevada, ela está conseguindo dar um resultado bem positivo. Mas, é o propósito da empresa. Entender que a operação dela, de fato, está lucrativa, eu não estou tão preocupado, necessariamente, eu quero o lucro líquido da empresa, se ela tiver a operação dela melhorando. Porque é uma empresa que, ela compra os poços, ela melhora, abaixa o custo da extração do petróleo para dar um retorno lá na frente, fora que commodity oscila muito. Então, o mercado viu isso. Mas, Matheus, essa dívida é para quê? Dívida boa, dívida ruim? Aí, você vai fazer o quê? Você vai digitar RI PetroRio, aí você vai abrir o site da PetroRio. Ah, a 3 está conectada, peraí, deixa eu conectar. Aí, foi aqui. Aí, você vai abrir o site da RI da PetroRio e você vai fuçar o site inteiro. Você vê a informação dos acionistas, central de resultado, vai ler os comunicados e os fatos relevantes da empresa. Você vai entender o que a empresa está fazendo, de fato. Você vai fuçar a empresa, você vai ir atrás de tudo que ela precisa. Entenderam como essa planilha aqui, vou mostrar de novo para vocês. Como essa planilha aqui ajuda a dar um diagnóstico, ajuda você a entender qual empresa é, aí eu dei os meus critérios. Você pode classificar por cor. Consigo classificar por cor aqui, diferente, é. Aí, eu vou olhando se essas empresas aqui, para mim, foram melhor que eu esperado, essa foi abaixo, muito abaixo, essas aqui foram só abaixo, essas aqui foram dentro, ou um pouquinho elevado. E você usa o seu critério, você, se olhar essa tabela, você também consegue, você também vai dar opiniões diferentes. Só que isso aqui é para olhar uma vez por ano, entendeu? Isso aqui não demora muito tempo. Eu demorei três horas para montar toda a planilha do Excel bonitinho e depois olhar empresa por empresa o que eu queria fazer. Mas empresas que estão melhor dentro ou muito melhor que eu esperado, segue jogo. Eu já analisei vocês antes, já tomei cuidado de vocês antes. Sacou? Entendeu? Isso ajudou vocês? Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. É a melhor forma de ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E, como sempre, não gosto de fazer isso no começo, gosto de fazer no final, porque só chegou aqui quem tem realmente interesse. Convidar vocês para conhecer o Renda Passiva Vitalícia, que é o meu curso online de investimentos, cuja proposta é ser o curso mais completo da internet. Está aqui embaixo o primeiro link para vocês verem. Lá eu ensino todos os indicadores também, em detalhamento. Quer conhecer melhor o ROI ou ROIC, a minha metodologia de investimento, a minha carteira pessoal, desde finanças pessoais até a parte de montagem, passando por todo o miolo, 18 horas de conteúdo, mais de 60 aulas. Clica aqui embaixo, deixa qualquer sua dúvida, vai ser um prazer te ajudar. Espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima aula.